Aos colegas gestores e gestoras educacionais, tragam uma mensagem de luta, esperança e otimismo. A greve é um direito da categoria, ela precisa crescer para que a SME saia do autoritarismo, negocie e atenda nossas reivindicações. Aliminar conquistada pelo Sinesp no Tribunal de Justiça foi um incentivo à luta e está valendo enquanto não for revogada. A juíza reconheceu que o país enfrenta a pior fase da pandemia, com recorde de mortes, colapso no sistema de saúde e nova variante mais transmissível do vírus. Para ela, isso deveria ser considerada e condenou a administração pública a inserir os gestores educacionais no recesso escolar. Os argumentos da juíza mostram que estamos no caminho certo ao entrar em greve pelo fechamento das escolas e colocação de todos em trabalho remoto até que haja vacina e condições seguras para o retorno. Estamos do lado certo da história ao defender nossas vidas das crianças e de seus familiares, porque nada pode ser posto acima da vida. O Sinesp busca meios de combater o autoritarismo e a falta de escuta da SME. Por isso, protestou na Secretaria contra a orientação de apontamento de falta dos grevistas. É uma fronte legal e autoritária ao direito de greve e tem que ser revogada. Isso também depende da força da greve. E para fazê-la mais forte, os dirigentes do Sinesp estão visitando as escolas e as equipes que ainda não aderiram. Levam informações e convocação para a participação de todos. O mesmo faremos nas reuniões de representantes dos locais de trabalho nos dias 23, 24 e 25 de março. Participe! Unidos e na luta, vamos alcançar as vitórias que precisamos. Participe! lutar Obrigado.